O negócio é esse mesmo, se a Ubisoft não traz um novo Ghost Recon, a própria comunidade vai lá e arruma uma forma de trazer novidade. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre Ghost Recon Breakpoint, só que não o Ghost Recon Breakpoint que vocês conhecem, é sobre um Ghost Recon Breakpoint tunado, tunadaço, Ghost Recon Breakpoint 2.0. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, então vem comigo que eu vou te explicar direitinho essa história toda e o que você precisa fazer para poder jogar esse jogaço. Mas antes, claro, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, se você gosta de jogos de tiro, guerreiro, olha, esse aqui é o local exato para você estar, beleza? Faz o seguinte, quando terminar aqui esse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos, nos vídeos anteriores que eu fiz aqui no canal e tal, com certeza você vai se interessar bastante, beleza? Esquece não, se inscreve aí, ativa o sininho e, para quem já faz parte da tropa, já foca na missão aí, metralhe esse like inteiro, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, acho que quando o Ghost Recon Breakpoint foi lançado lá em 2019, acho que ninguém imaginava que esse game chegaria onde chegou, acho que primeiro ninguém imaginava que ele fosse lançado como foi lançado, né? E depois ninguém imaginava que ele chegaria onde chegou, né? Todo mundo esperava que ele seria bem pior no final dele, todo mundo lembra que o jogo saiu com muitos problemas no lançamento, só que a Ubisoft correu atrás com a ajuda da comunidade e tal, conseguiu recuperar o jogo e o jogo se tornou, sim, um bom jogo para jogar hoje em dia. Só que em abril de 2022, vocês lembram que foi o que aconteceu, a Ubisoft encerrou de vez o suporte ao jogo, foi um balde de água fria porque o jogo estava indo muito bem, né? E aí, ao menos, aparentemente, né? Dava a entender que o jogo iria morrer mesmo, que a gente não ia ter mais nada a respeito dele. Aí entra a comunidade, né? A comunidade começou a trabalhar e, se tem comunidade trabalhando, o que é que tem? Tem modder criando, né? Vocês sabem como é. E com o Breakpoint, não foi diferente. O Breakpoint começou a receber vários mods, alguns mods bem interessantes, né? Que começaram a dar uma pequena sobrevida ao jogo e tal, e aquilo ali era o início do que hoje eu chamo de Ghost Recon Breakpoint 2.0. Então, vamos lá. Ghost Recon Breakpoint 2.0 é como eu chamo, né? A versão de PC do Breakpoint, que tem aí a possibilidade de adicionar vários mods, modificar totalmente a experiência do jogo. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso nas versões de console, mas se você tem um PC aí que roda o jogo, você vai conseguir montar aí essa versão de Ghost Recon Breakpoint 2.0 tranquilamente. O Spartan Mod, ele é o principal exemplo do quanto que dá pra mudar esse jogo, né? Vocês lembram, né? Fiz live, fiz vídeos aqui sobre o Spartan Mod, muito bom. E, só lembrando aqui, né? Por falar em mod, né? Eu vou falar em vários mods aqui, então confere o vídeo até o fim, beleza? Porque eu vou mostrar todos eles. Pra depois não sair aí comentando, pô, como é que faz tal coisa? Você viu tal mod? Não sei o quê. Vou falar sobre todos eles aqui. Então, confere até o fim pra poder ver isso. Mas antes, vamos entender melhor aqui o que é esse Ghost Recon Breakpoint 2.0, que é basicamente o Ghost Recon Breakpoint com mods, ok? Mas pra isso, eu preciso explicar a vocês primeiro como isso funciona, né? O conceito de ondas de desenvolvimento. Vamos entender? Se você acompanha o conteúdo aqui do canal há um pouco mais de tempo, você já deve ter escutado eu comentando aqui que o Ghost Recon Breakpoint, ele não tem suporte a mods, beleza? A própria Ubisoft não dá esse suporte, né? Então, a comunidade teve que fazer ali uma espécie de gambiarra pra que o jogo pudesse aceitar esses mods. Eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, que é uma coisa mais chata e tal, mas só pra vocês terem uma ideia de como funciona, basicamente os modders conseguiram atualizar uma ferramenta chamada Envio Toolkit, que é um programa que cria mods ali pra jogos criados dentro da engine Envio Next, como é o caso dos Assassin's Creed e do próprio Ghost Recon Breakpoint, que foi desenvolvido nessa engine também. E é aí que entra a questão das ondas. Eu fiz vídeos aqui falando sobre essas tais ondas, cada onda basicamente representa um marco no desenvolvimento, então a gente teve ali a primeira onda, que foi o início de tudo, né? Bem básico mesmo. A primeira onda de mods do Breakpoint, ela tinha modificações bem simples, né? Eles modificavam mecânicas bem simples ali. Tinha um mod, por exemplo, pra remover o cinto, tinha um mod pra poder modificar os retículos, tinha um mod pra poder você ajustar o FOV e tal. É como eu disse, era tudo bem simples ali no início. Era a primeira onda, né? Os modders, eles estavam se habituando a fazer aquelas modificações e tal, com aquela nova ferramenta dentro desse jogo que eles tiveram que adaptar muita coisa, né? Aí veio a segunda onda, ok? A segunda onda de mods, e aí já começou a trazer alguns mods um pouco mais elaborados. Os modders, eles conseguiram achar uma forma de adicionar imagens externas ao código. E aí já começaram, por exemplo, a surgir novos padrões de camuflagem, como o Lizard do Exército Brasileiro, novos pets, um monte de novos pets maneiros e tal, como os pets ali das facções do Tarkov. Muito padrão, muito padrão mesmo. Eu trouxe vídeo aqui falando sobre isso também, então, pô, show de bola. Parabéns, inclusive, pra quem teve a ideia de trazer isso aí, porque ficou muito maneiro mesmo. Tem vários outros, eu só tô dando alguns exemplos aqui, mas tem vários outros, beleza? Nesse momento atual, os modders, eles estão na terceira onda, ok? Agora os modders, eles estão entendendo ainda mais o código do jogo, tudo certinho. E agora eles conseguem fazer mods bem mais complexos, como, por exemplo, separar acessórios das skins, né? Breakpoint tem ali mais de 30, 35 skins e tal. E todas elas são bem interessantes, bem elaboradas, bem maneiras e tal. Inclusive personagens de outros jogos, como do Rainbow Six e tudo mais. Tem do Splinter Cell. Vocês sabem, né? Quem joga aí sabe que tem várias skins no Breakpoint. Só que elas tinham um problema, porque a gente não tinha como usar os acessórios delas. A gente não tinha, por exemplo, como usar o colete do Nômade, né? O Nômade tem ali um colete diferenciado. A gente não tinha como usar aquele colete num outro uniforme. O capuz da Ibana, a gente não tinha como tirar e usar com outro uniforme. Isso era bem frustrante, né? Porque, com certeza, todo mundo queria usar pra poder montar os seus loadouts. Mas agora, graças aí ao trabalho dos modders, é possível. E dá uma olhada aqui nesse capuz da Ibana, por exemplo. Pô, show de bola. Ficou muito maneiro mesmo. Agora você pode utilizar pra compor o seu layout aí da forma que você bem entender. Tem aqui, claro, os capuz dos Wolves também, que é sensacional. Dá uma olhada aí também. Muito bom, né? Poderia ter a skin do Walker também, né? Pô, imagina aí. Seria sensacional, né? Dá pra usar aqui também os itens do uniforme do Splinter Cell, né? Tudo separadamente. Relógio, cotoveleira, joelheira. Os caras, eles conseguiram desmembrar tudo. Ficou show de bola. Enfim, tem muita coisa nova aqui. Dá pra customizar quase que infinitamente agora, né? Olha aí a máscara do Ghost. Tem novos pets também. Dá pra usar até um relógio de pulso agora. Olha aí. Na boa, esses caras, eles são incríveis, né? Tem que aplaudir de pé esses caras aí, porque é realmente sensacional isso. Só lembrando que todos esses mods aqui, você encontra no site nexusmods.com, beleza? Vai lá, busca por Ghost Recon Breakpoint. Eu não vou colocar o link aqui na descrição como normalmente eu faço com outros links, porque o YouTube, ele tá meio que se comportando de uma forma meio estranha com esse link do Nexus Mods, beleza? Então eu não vou arriscar não. Mas é super simples. É só ir lá, nexusmods.com, vai no campo de busca, procura Ghost Recon Breakpoint e você vai achar todos os mods, beleza? Pra instalar também é super simples, ok? Cada um dos mods tem ali as instruções. Basta dar uma olhada com calma. Só rolar pra baixo a página aqui, dá uma olhada nas instruções e é sucesso, tranquilaço. No último vídeo que eu fiz aqui, falando sobre a segunda onda de mods, eu acabei dizendo que provavelmente a gente veria bons mods pros uniformes. Eu acabei acertando aí, mais uma vez. Olha aí, profeta tático. E agora é aquela hora que a gente faz as nossas apostas pra uma possível quarta onda, né? Que muito provavelmente deve ocorrer logo, logo aí. Então, o que é que a gente pode esperar disso? Será que enfim os caras vão conseguir editar o mapa? Já imaginou? Fazer novas construções e tal? Mudar as texturas das paredes? Fazer outras coisas nesse sentido? Eu acho inclusive que já é possível fazer isso, porque eles já estão conseguindo inserir imagens externas, então eu acho que já é possível mudar texturas de ambientes, não sei. De repente os caras poderiam criar novas missões e disponibilizar pra comunidade, já imaginou? Pô, seria impressionante isso. Enfim, as possibilidades são inúmeras aí e realmente isso vai dar muito bom. A gente tá no processo ainda, né? A cada nova onda tem melhorado bastante. Comenta aí embaixo o que é que você quer ver aí nos próximos mods. Eu tenho certeza que vocês devem ter várias outras ideias, então deixa tudo aí, beleza? Só lembrando que lá, no próprio Nexus Mods, tem também um campo de comentários onde você pode sugerir mods lá pros caras que desenvolvem e tal. Que é uma coisa super interessante também, se vocês quiserem. Podem deixar tanto aqui as suas sugestões, como lá também, se for o caso, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.